Magali Ferraz, nossa presidenta da Associação dos Moradores dos Bairros Planalto e adjacências. Estamos lá, firmes na luta da defesa da Mata do Planalto, na Zona Norte de Belo Horizonte. E agora, participando aqui desse OS, a defesa integral da Mata do Jardim América aqui na Zona Oeste. O que é preciso dizer para as autoridades e para a sociedade sobre a necessidade de preservação integral aqui da Mata do Jardim América, na Zona Oeste de Belo Horizonte? Bom dia, Freijo Vander. Eu estou aqui para dar força ao movimento, porque nós estamos numa cidade árida. Já não tem mais áreas verdes, a população, essas são as últimas, a Mata do Planalto, Jardim América. Então nós temos que lutar para preservar, porque é a vida. E nós temos o direito à preservação ambiental com relação à cidade, porque são poucas áreas verdes e nós necessitamos de mais. E isso aqui é vida, é o ar mais puro. E o que as nossas crianças vão falar do que elas vão viver, se não tem o verde para a qualidade de vida delas? Então eu vim dar apoio. Nós não temos que destruir, nós temos que manter essas últimas áreas verdes. E a do Jardim América, a do Planalto, é que fazem parte dessa cidade como patrimônio ambiental. Então o justo é preservar 100% integralmente aqui a Mata do Jardim América? Sim, não justifica mais com as mudanças climáticas, que tudo que está acontecendo no mundo, as doenças, porque as doenças são por causa disso. Desmata, aí vem a dengue, aí vem essas doenças todas que nós temos aí no meio ambiente, é por isso, porque mata, mata a natureza, então vai matar a vida. Então é importante que a gente preserve, sim, para a qualidade de vida da população de Belo Horizonte. Evitem um massacre contra 465 árvores e centenas de animais aqui da Mata do Jardim América, na Zona Oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. SOS Mata do Jardim América, que está clamando por preservação integral. Denise Moreira, prejuvando aqui detrás da Câmara, alegria encontrar você aqui na luta pela preservação integral da Mata do Jardim América. O que é preciso dizer para a sociedade, para as autoridades, sobre a injustiça que é devastar aqui a Mata do Jardim América? Essa região é composta por 11 bairros e é... Zona Oeste e Belo Horizonte. Zona Oeste, é, mas ela é dividida em regiões, além de ser da Oeste. São 11 bairros e temos uma área per capita abaixo do desejável. Como, em hipótese alguma, podemos perder essa área? E nós a queremos na sua integralidade. Eles ficam demorando, então nós não podemos parar. O dono que tem dívida de impostos... O dono da Mata tem dívida de impostos? Tem dívida. Uma parte lá é virada para a Avenida Barão. É pública, foi colocada para dentro do espaço, mas é pública. Então tem irregularidades também. Tem muitas irregularidades e a gente, mesmo que tivesse tudo certinho, tem o direito de transferência de construção, que pode ser aplicado. Exatamente. O certo é que não é justo... Não é justo. ...matar a mata aqui. De maneira alguma. E para mim é um negócio para lá de covardia, é um terrorismo. É um terrorismo. Do jeito que o planeta está gritando por vida, os animais, as águas. Nós não vivemos sem as plantas, que nos dão oxigênio. Será que as pessoas sabem o que é fotossíntese? Será que esqueceram o que é fotossíntese? A pessoa mora aqui em frente, devia ser um privilégio. Ela está achando ruim? Eu não consigo entender uma pessoa não conquistar. Aqui, essa área, ela era uma fazenda. Antes não era um bairro, era uma fazenda. E o dono dessa fazenda gostava muito de flores, por isso Jardim América. Aí foi sendo loteado, os primeiros moradores... Existe uma senhora que escreveu um livro sobre essa região, porque ela é uma das... Foi, né? Que ela já faleceu. Foi uma das primeiras moradoras do bairro. E ela conta, precisava de ir à missa. Lá no Calafate não tinha ônibus. E aí pegavam água nessa região mesmo. Tinha as minas aqui, que abasteciam o povo. Então, nós temos isso, né? Essa história que tem um livro que se chama Jardim América em Progresso. Então, Denise, certamente a mata aqui do Jardim América, ela já foi muito maior do que é hoje, né? Já era uma fazenda, uma fazenda. Quer dizer, ela já foi imputada para se formar... Esse bairro. ...todora a alimentação, esse bairro aqui, né? Sim. Preservar o que resta é necessário, né? E essa área é remanescente, né? Ela é histórica também. Ela é um marco histórico da fazenda que antes existia. A gente não vai mais sustentar o céu sozinhos. A gente não dá conta. O povo que sustenta o céu, o povo Yanomami, está morrendo. E não é de agora. Não é uma novidade para aqueles da esquerda que estão dizendo... Olha, ficamos sabendo. Nós estamos denunciando há muito tempo. Só que não havia ouvidos para nós. É necessário que toda comoção em torno dos povos indígenas, em torno da própria preservação da mãe terra, não seja algo momentâneo, mas seja a motivação e força motriz da nossa existência. Nós estamos lutando só por nós. Nós estamos lutando por toda a humanidade. Nós estamos lutando por aqueles que virão. E nós estamos lutando por um legado daqueles que vieram, tanto na preservação desse território, quanto na preservação dos demais territórios. Sabemos que bioma nenhum funciona sozinho. Todos os biomas estão interconectados. Nós sabemos que como os biomas estão interconectados, nós também estamos interconectados. É preciso que a gente volte a entender a nossa conexão com a mãe terra, a nossa conexão uns com os outros. E quando atinge a um, tem que atingir a todo mundo. Não dá mais para a gente ter uma ideia de utopia pessoal, aonde a gente quer ser pessoas melhores no mundo. A gente quer ser um mundo de pessoas melhores em um planeta melhor também. O povo Kambiwashi chama Menino Encantado. Em honra também das quinhentas e vinte crianças e a Nomami que encantaram de forma brutal por negligência. Em nome dessas crianças, nós também lutamos. Em nome dos nossos mais velhos. Em honra a essa cloresta de pé e pedindo a força aos nossos três encantados que habitam esse lugar. Lá naquela terra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, tamo chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado com o verso de caroal. Lá naquela terra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, tamo chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado com o verso de caroal. Eu pedi a ele força e coragem, o que ele me deu foi de mente de caroal. Lá naquela terra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, tamo chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado com o verso de caroal. A devastação de nossas matas faz o nosso ar ficar em muro. Ao deixar queimar nossas florestas, só vai complicar nosso futuro. A poluição dos nossos rios, põe o ribeirinho a sofrer. Além de matar os nossos peixes, acaba com áreas de lazer. Vamos! Vamos!